TÍTULO VIII DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES NA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA Artigo 101. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, deverá ser cumprida no prazo de até 30 dias, a contar da data de ciência dessa condição pelo interessado, por meio de intimação. § 1º. Na hipótese de não ser cumprida, a exigência no prazo, de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente terá o prazo de até 30 dias, para providenciar a inscrição do débito em dívida ativa. § 2º. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade julgadora, ou ao servidor designado, exonerá-lo de ofício dos gravames decorrentes do contencioso fiscal, no prazo máximo de 20 dias da ciência do interessado. TÍTULO IX DA EFICÁCIA DAS DECISÕES Artigo 102. São definitivas as decisões. Inciso I. De primeira instância, quando esgotado o prazo para recurso voluntário. Inciso II. De segunda instância, se não couber recurso, ou, quando couber, não tiver sido interposto no prazo. Parágrafo único. São também definitivas as decisões de primeira instância quanto à parte, que não for objeto de recurso voluntário, ou que não estiver sujeita ao rechame necessário. TÍTULO X DAS NULIDADES Artigo 103. São inválidos os atos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares ou os princípios da administração, especialmente nos casos de Inciso I. Incompetência Inciso II. Vício de forma Inciso III. Ilegalidade do objeto Inciso IV. Inexistência de motivo Inciso V. Desvio de finalidade Artigo 104. A motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato, e de direito, e a finalidade objetivada. Parágrafo único. A motivação do ato no procedimento administrativo, poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações nele proferidos. Artigo 105. A administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação do interessado, salvo quando Inciso I. Da irregularidade não resultar qualquer prejuízo Inciso II. Forem passíveis de convalidação Parágrafo I. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente, dependam ou sejam consequência dele Parágrafo II. A autoridade competente declarará a nulidade, especificando-se decorrente de vício formal ou material, mencionando expressamente os atos alcançados, e determinando, se for o caso, as providências necessárias ao prosseguimento, ou a solução do processo, nos termos do regulamento. Parágrafo III. As irregularidades, incorreções ou omissões que possam acarretar prejuízo serão sanadas, de ofício ou por requerimento, quando o sujeito passivo não lhes houver dado causa, ou quando não influírem no julgamento do processo, não ensejando, nestes casos, a nulidade do ato respectivo. Parágrafo IV. Na hipótese do parágrafo III deste artigo, tratando-se de ato de formalização de exigência, as irregularidades, incorreções ou omissões não acarretarão a nulidade do ato, se dele constarem elementos suficientes, para determinar com segurança a natureza da infração, e a pessoa do infrator. Parágrafo V. Quando puder decidir a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora proferirá a decisão de mérito. Artigo 106. A administração poderá convalidar seus atos nos casos de Inciso I. Vício de competência, desde que a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato, e não se trate de competência indelegável. Inciso II. Vício formal, desde que o ato possa ser suprido de modo eficaz. Parágrafo I. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração, ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. Parágrafo II. A convalidação será sempre formalizada por ato motivado. TÍTULO XI. DOS ATOS NORMATIVOS. Artigo 107. Compete à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal expedir atos de orientação, normatização, interpretação e aplicação da legislação tributária, nos termos do regulamento. DOS ATOS NORMATIVOS. 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 Obrigado.